Então, vamos começar nossa aula, primeiro momento, seja qual for o horário que você esteja assistindo, o Taigon disse que já decorou essa fala, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer, boa madrugada. Então, seja qual for o horário, seja bem-vindo, vamos introduzir nosso quinto encontro falando sobre resenha e o paper. Paper é um nome bonito para dizer que é um artigo pequeno, um mini artigo, um mini artigo onde você irá explanar determinado tema de maneira bem objetiva. Então, você não vai falar da vida de Norberto Bobbio, por exemplo, se você escolher um tema, os estilos de democracia segundo Norberto Bobbio. Aí você vai falar democracia direta, democracia indireta, democracia representativa, que é indireta, democracia integral, que é a que Norberto Bobbio opta, elitismo democrático, e aí você vai falar. Quando você vai falar sobre a vida dele, você vai dizer ali em um parágrafo sobre, em um parágrafo, basicamente, o que, como viver, onde viver o Norberto Bobbio, mas nada de passar um tópico, duas páginas, falando da vida dele. Não, é coisa rápida falar da vida dele, né, da carreira acadêmica dele. Então, o paper é algo, é um artigo, pequeno artigo de, no máximo ali, dez páginas, no máximo, né, no máximo dez páginas, mas de cinco, entre cinco a dez páginas, né, pode ser o paper, tá, entre cinco a dez páginas. Eu vou compartilhar aqui um modelo de um, tá, para que vocês possam entender, tá bom? Só um segundo. Temos aqui, deixa eu ver. Direitos Humanos é um, é um paper de uma estudante do décimo bloco do ano passado, ela já concluiu, o nome dela é Larissa Canuto, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Elas fizeram em trio nessa época, né, vocês podem, o paper pode ser feito em trio, tá, mas a resenha não, resenha individual. O capítulo já tem poucas páginas, né, se colocar mais pessoas, pode ter aquele e aquela que irão se aproveitar da boa vontade. Como sempre, né? Então, é, eu estimulo sempre a criação de um paper, né, ou seja, a escrita de um paper, não tem tanta dificuldade assim. Às vezes, estudantes ficam nessa, criam, né, medusas, criam monstros para a escrita, e não deve ser assim, vocês vão passar a vida toda escrevendo. Vocês estão num curso de Humanas, pessoal, né, é um curso de Direito, é Humanas, então, não tem como, você vai ter que ler a vida inteira e escrever a vida inteira. Se você não começa a pegar gosto agora, na faculdade, você acha que vai pegar gosto quando estiver fora dela? Muito difícil. E aí vai escrever umas peças troncadas, umas peças sem nexo causal nenhum. Outro dia eu vi uma peça que, meu Deus do céu, a pessoa utilizava conectivo como se fosse uma coisa, no caso da conjunção, né, como se fosse algo para dar valor à peça, né, mas utilizava de maneira errada, entende? Então, o nome era Outro Sim, Outro Sim, eu ficava assim, cada parágrafo tinha um Outro Sim, Outro Sim, aí escrevia Outro Sim, como assim? Eita, rapaz, é complicado, né, nem sequer o trabalho de pesquisar ali, do lado, né, vou abrir uma janela do Google, vou pesquisar conjunções, não sabe, não tem a criatividade de fazer. É por isso, pessoal, tem que ter o apreço para com a escrita agora, tá bom? Então, enquanto eu localizava aqui, eu falei sobre se existe a importância da escrita, e agora vamos compartilhar aqui esse paper, é sobre direitos humanos, tá? É sobre direitos humanos esse paper aqui. Vocês perceberem, tem um cabeçalho aqui, mas não importa, as pessoas ficam dizendo, ah, cadê o cabeçalho? Tá, tudo bem, tem que identificar a faculdade. Ok, mas, é, importa o conteúdo, né, pode identificar a faculdade na nota de rodapé, não tem problema nenhum. Pronto, tá aqui, né, o resumo, o resumo, ela optou, porque eu coloquei esse formato, né, mas o certo resumo é vir em espaçamento simples, tá? Espaçamento simples, tá bom? Três a cinco palavras-chave, aqui ela errou, ela tem que colocar em... Vocês estão vendo, né? Estão dando para ver aí, né? Me responde, tem que olhar. Não, tá vendo, sim. É, e aqui, mulher, também, ponto, direitos humanos, direitos maiúsculos. Humanos, né? Humanos, pontos. E, entrou, não, e aí ela colocou, a bacharel, bacharelando, em caso deveria ser dar, né, porque é mulher, colocou o e-mail, coisa simples, não precisa, né, é colocar, quer, tem outros cursos, não. Décimo bloco, bacharelando do décimo bloco da faculdade, bacharelando do primeiro bloco da faculdade do Cerrado. Coloca o e-mail, importante o e-mail, aí, diante disso, coloca, né, e vai escrevendo. Ela fez uma coisa aqui que eu não recomendo, né, porque é concluir com uma conjunção adversativa. Contudo é adversativa, ou seja, é oposição. Quando você coloca, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, você está contradizendo aquilo que você já disse, né, para essa música de Raul Seixas, vou dizer o que eu disse antes. Então, é portanto, portanto, é conclusivo. Portanto. Portanto, assim, com isso. E ela coloca, primeiro ponto, violência e as formas como ela pode acontecer. Isso aí. Poderia mudar aqui o estilo para não colocar ela, né? Não personificar, assim, a violência, mas tudo bem. Aqui, ó, a condição de submissão e vulnerabilidade da mulher. Olha a situação dela. Aqui ela errou porque não é dessa forma. Não é dessa forma. Então, coloca sempre aqui o sobrenome do autor, sobrenome, vírgula, ano, vírgula, p ponto, e agora a página. Vamos suponhamos que é a 30. E aí dá ponto. É assim que tem que fazer. É assim, tá? Olha os parágrafos dela, como estão bonitos, né? Tem o primeiro período aqui, depois tem o segundo período, terceiro período, quarto período, e o período conclusivo. Então, um parágrafo bonito, né? De sete linhas, né? Por aí. Aí a pessoa escreve um parágrafo assim, de três linhas. Isso não é parágrafo, gente. É um período. Período simples, composto, enfim. Não importa, mas é um período. Né? Existe parágrafo de três linhas. Com três linhas, não. Tá? O parágrafo tem que ter início, meio e fim. Aqui ela colocou muito bem. Agora que ela fez certo. Agora esqueceu somente a página aqui, né? Faltou a página. P ponto página, né? 30. Aqui é só apenas um exemplo, né? Ela vai e comenta. Aí comenta é sobre a citação. E aí ela exclui aqui, por exemplo, né? Tem gente que termina assim, o tópico. Mas fica vago. Essa citação fica órfã de comentário, né? De interpretação. Então, é necessário sempre uma interpretação. Depois, a interpretação antes. Professor, mas eu não quero colocar assim, recuada, 4 centímetros, né? Tamanho 10. Tudo bem, você não precisa. Você pode colocar dentro do texto. Aqui, por exemplo, ela não seguiu, né? Porque eu coloquei sempre para eles. Olha, escreva sempre quatro, cinco linhas para poder citar. Ela escreveu só uma linha. Quando sobra uma palavra aqui, não é conta como linha, não, tá? Conta como linha a partir da metade aqui da linha. Aí, sim. Bem, e continuando. Sim, falando aí, professor, como é que cita dentro do texto? Suponhamos que aqui seja de oração. Vamos, ah, pronto, aqui, pequeno, pequenininho, né? Vamos dar esse exemplo aqui. Você pega 12, né? Comeu 12, espaçamento e meio. Pronto, aqui. Suponhamos que aqui seja uma citação de três linhas. Depois eu retorno aqui. Três linhas. E aí, professor, como é que eu cito? Ah, você vai citar, coloca entre aspas, né? Coloca entre aspas. Você vai colocar aqui que é da ONU, vírgula 2018. Pronto, aqui é a citação. Sim, aí, dentro do texto, você não precisa recuar. Até três linhas não precisa recuar, né? Então, você vai colocar aqui até três linhas, escrever. Então, segundo a Organização das Nações Unidas, dois pontos. Aí, os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, idioma, religião ou qualquer outra condição. Inclui o direito à vida e à liberdade. Tá vendo? Pronto. Aqui é uma citação, né? Direta. Perdão, uma citação indireta. Certo? Até três linhas, sim. Até três linhas eu consigo citar indiretamente, ou seja, dentro do texto, tá? Direta, acima de três linhas. Tinha quatro linhas em diante, né? Pronto, olha aqui, uma citação que ela fez com três linhas, né? Duas linhas, no caso. Olha aqui, essa citação. ela citou, né? Dentro do texto. Indiretamente, ela tá colocando aqui. Por que que é indireta? Porque não tem necessidade de citar o autor dentro do texto. Ele pode colocar somente no final. É, aqui é um paper. O paper tem sete páginas, o dela. Aí, as mulheres e seus direitos. Pronto, ela vai falar dos direitos das mulheres. conclusão, não é conclusão, são considerações, considerações finais. Pronto, considerações finais. Não tem numeração. Pronto, aqui. Professor, mas, se eu quiser, aí, claro, as referências, todas as referências, né? Aqui, estão aqui as referências que ela utilizou. Tá? Ela utilizou. Professor, mas, se eu quiser ver todo o trabalho com os tópicos, Ctrl L, eu aperto Ctrl L, vai aparecer aqui um índice, né? Vai aparecer aqui uma espécie de de índice pra mim do lado, né? Tá vendo aqui, ó? Índice, né? E aí, eu vou ir e, tá vendo aqui, todos os tópicos, né? Todos os tópicos. Ah, então, é só escrever que vai aparecer esse índice? Não. Você tem que criar, né? Nada aqui é do por acaso. Quando, pra você criar esse índice bonitinho aí do lado, por exemplo, se você tiver aqui no resumo, na introdução, aí você não vai ter que rolar, ficar, né? Não. É passando o mouse aqui. Você pode ir lá direto, ele vai para o tópico que você desejar. O tópico que você desejar. Introdução, resumo, título. Entendeu? Então, é muito tranquilo. Como é que faz para fazer o título, né? Então, suponhamos que eu coloque aqui um título. Colocar aqui a introdução, o nome, né? Aí você vai vir aqui nessa, né, nesse, nessa barra aqui de ferramentas, página inicial, como você está vendo, e vai vir aqui, ó. Aqui tem vários estilos, tá? São estilos. E aí você vai título 1, né? Título 1. Ah, mas está centralizado, não tem problema. Você vem aqui, clica com o botão direito, modificar. Modificar. Aí você coloca justificado, tá vendo aqui, ó, justificado, tamanho 12, times. Isso varia de revista para revista. Tem revista de que título é 14, subtítulo é 12. Isso opta muito. Mas aqui tudo é 12, tá? Exceto o resumo que é 10. E as citações também que são 10. É, depois, aí negrito, né? Negrito não. Não, não quero negrito. Não, eu quero negrito. É negrito. Automático, o que é? A cor da letra preta. Fonte. Qual a fonte? Times. 12, negrito. Ah, eu quero a Arial. Arial, não tem problema. Pode times ou Arial. Mas na hora de publicar, você tem que publicar somente uma letra, né? A pessoa vai mudar. Então, faça em times, não tem erro. Pronto, o que mais? Ah, tá. Parágrafo. Veja que tá automático, né? Automático. O que é automático? Ou seja, é o antes e o depois do parágrafo. Espaçamento entre linhas duplo? Não, simples. Pronto, é isso. Ok? Ok. Tá vendo? Já apareceu aqui, ó. Já apareceu aqui o título 1. Certo? O título 1. Tá? E assim mesmo. Depois do resumo, vem a introdução. Não tem... Ah, vou saltar a página. Não. Nada de saltar a página. Tá? É direto. É sequência. Não tem nada. Monografia, outra coisa. Aí poderia ser. Porque teria o abstract aqui, né? Abstract. Abstract. Abstract é o resumo em inglês. Mas não vou cobrar isso, nada... Não tem sentido aqui, né? Por enquanto. Tá bom? Então, basicamente, é isso, pessoal. Professor, disponibiliza esse aí pra gente? Não, tem problema. Eu posso disponibilizar. Mas já tem um modelo lá na plataforma, tá? Já tem um modelo na plataforma. Tá bom? Aqui é 12 mesmo. É 12. Pronto. Já tem um modelo lá. Vocês podem utilizar. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tem não, né? Então, que bom. Ou não, né? Porque geralmente quando a pessoa pergunta é porque estava interessada. Esses dias... Ei, professor. Não é dúvida não. Só comentário. Eu assisti um vídeo que eu também não sabia fazer. Eu estava assistindo um vídeo de... Mais de meia hora o vídeo. Eu tive que assistir umas três vezes pra não poder acertar a fazer. É, mas é depois que aprende... Depois que aprende... Não erra mais, não. É. Mas tem videozinhos menores, tá? Tem playlists aí na internet com dois minutos. Aí cada vídeo ensina a fazer uma coisa. Cada vídeo ensina a fazer uma coisa. Esse slide é completo. Ele ensina do início ao final. Ótimo, ótimo. Então, vamos começar aqui nossa aula. Abrir aqui os slides. Vamos concluir, né? Esse slide do elitismo democrático pra podermos falar sobre direitos humanos, né? Que é algo muito, muito caro pra Norberto Bobbio, tá? Próxima aula, falaremos sobre direitos humanos. E aí eu falo sobre a resenha. Pra não ficar só uma aula falando sobre metodologia científica, né? Estão acessando aqui o slide. Então, vocês podem fazer o pepe em duplo ou em trio, não tem problema. Dentro dessas temáticas. Ah, o professor falou em armamento na aula. Na aula passada nós falamos sobre o estado de exceção como paradigma de governo. Né? Muitos países viveram e ou até mesmo vivem um estado de exceção como paradigma de governo. Essa ideia de um italiano, Giorgio Agamber, não é de Norberto Bobbio, mas tecemos um diálogo assim com Norberto Bobbio, né? Que a teoria bobiana inclina-se também a falar e comentar sobre isso, né? Contra o totalitarismo, contra qualquer forma de governo que adota uma política e um ordenamento jurídico, tendo como base decretos, medidas provisórias, né? Tendo em vista que a Constituição garante isso, mas ele utiliza dessa, desse mecanismo, ele utiliza desse mecanismo para, para governar, né? para governar. E aí, por que? Um exemplo disso, olha, o governo da Dilma, ela, de certo modo, desapropriou, né? Enxotou como lixo famílias que estavam ali perto do, né? Da, enfim, isso aconteceu nas Olimpíadas, né? Perto ali do ginásio, enfim, de esportes, ela simplesmente não queria, a ordem foi essa, né? Retirar aquelas pessoas daquele ambiente, mas não deu nenhum outro, outro, outra moradia para essas pessoas, outra condição de moradia. Outro exemplo de decreto, agir por decreto, né? E aí, é um estado de exceção, se aproveita dessa emergência, dessa calamidade para empurrar decreto, né? Para empurrar a medida provisória, foi agora das armas, do Bolsonaro, né? Também. Então, todo o governo, eu acho que não existe nenhum, vou depois fazer essa pesquisa, né? De Fernando Henrique para cá, eles desrespeitaram a Constituição, se aproveitando de um pseudo estado de emergência, a Constituição garante o estado de exceção, mas, nós não estamos em estado de exceção, então, eles se aproveitam dessa garantia que o texto constitucional garante, né? Essa garantia que garante é ótima, dessa ferramenta, desse instrumento do ordenamento jurídico para atender, né? A mente paranoica do governante, né? Ou seja, armas, e aí a questão da Dilma também, outra lá, outro decreto, né? Que enxoutou, né? Os moradores de rua, tratando-os de maneira desumana, depois aqui, a questão das armas, ano passado teve a MP da Grilagem, que se tornou projeto de lei, né? Então, assim, governam por decreto, governam por medida provisória, isso é errado, existe um legislativo para legislar, existe um judiciário para julgar, para interpretar a lei, para até mesmo vetar, como a Carmen Luiz só fez, nove, nove critérios ali para ter poste de arma, ela vetou, né? Em meio a uma pandemia, vai pensar em decreto de arma, em armamento, é algo absurdo, né? E isso é o quê? Não é só aqui, não, nos Estados Unidos, da mesma forma, o Trump construindo o muro, Tendo aquele inimigo invisível que os latinos vão querer dominar o país, isso aí é loucura, isso é paranoica mesmo, é algo psíquico, né? transtorno severo, entendeu? Então, assim, se aproveitam disso, criam um inimigo invisível, no caso lá, eram os latinos, para poder governar sob decreto. E aí, apesar de não estarmos em um estado de exceção, passa a ser, né? Porque decreta-se uma emergência da cabeça dele, né? Ah, estamos correndo risco, estamos correndo perigo, por isso que eu vou decretar, por isso que eu vou lançar essa medida provisória, entende? Entende o mecanismo, entende a manipulação e a estratégia, e aí, claro, evidentemente, que torna-se um modelo, né? Torna-se um modelo, e rompe qualquer liturgia jurídica, qualquer liturgia para a criação de uma lei, que no caso é, primeiro, um projeto de lei, depois passar pela Câmara, deputado, Senado, discutir lá no judiciário e assim, né? Caso ele julgue inconstitucional ou constitucional a lei. É assim, o trâmite é esse, mas não, o decreto isenta, né, dessa, desse, todo esse processo, tá? Então, continuando, nós vamos falar hoje sobre o elitismo democrático, né? Elitismo democrático. O elitismo democrático e o Bob vai começar, né? A... Bem, Bob opta por uma democracia integral, né? Integral, nem uma democracia direta, como apresenta a de Rousseau, nenhuma democracia tão representativa assim, é necessário que haja uma integração entre as duas formas, e a Constituição representa muito bem isso, temos aí o plebiscito, referendo, iniciativa popular, que são formas de democracia direta, né? Forma de democracia direta, tá? Vimos aí o artigo 14 da Constituição, nossos direitos políticos, tá certo? Vimos aí que em 2005 houve um referendo, né? Ou seja, já existia uma lei e esta lei foi votada, na verdade, no artigo 35 da lei, com relação à comercialização dessas armas, e vem a baila novamente essa discussão, eu acho que tem que investir mais em educação do que em armas. Falamos também da participação popular, né? Que isso tem que começar na escola, através de grêmios e estudantes, o estudante tem que aprender como se posicionar diante de um público, diante de uma autoridade, seja legislativa, executivo ou judiciário, e isso tem que saber entrar e sair de locais públicos, isso que quem ensina é a escola, através de grêmios e estudantes. O grêmio e estudantes é uma ótima escola, uma ótima oportunidade ali, dentro da própria escola, de aprender como participar politicamente das decisões do seu país, né? Nada de partido, ah, você é do partido A, B, não, politicamente, não importa o partido, não participar politicamente das decisões do meu, do meu país, né? E, claro, nós vimos também a iniciativa popular, a criação da lei, que é do transtorno de aspecto autista, né, que foi em 2012. Ah, tem critérios para criar uma lei, depois vocês podem pesquisar, né, tranquilo. Posso, eu posso ter uma, eu posso criar uma lei, pode, aí você tem que ter um coro, né, de pessoas, né, para toda uma mobilização para isso, né, não é um grupo de pessoas, 30 pessoas que vão criar uma lei, não, é preciso que boa parte dos estados também se envolvam nessa lei, né, porque tem que ser bastante, bastante repercussão. Bem, nesse sentido, nós estamos vendo aqui que Bob, ele, apesar de falar de uma democracia integral, ele não é, não é platônico, ele não é um sonhador, ele é pé no chão, né, ele é um pé no chão. E por ser pé no chão, ele vai beber assim, da fonte de mosca, michels e pareto, né, pareto. Contemporâneos, né, alguns aí, como você pode perceber. E, claro, a elite, né, elite, e aí, claro, está em espanhol aqui, elite se, vai se transformando através de sua história, adquirindo diferentes concepções. É um termo francês, elite, que é substantivo correspondente ao verbo escorrer, né, e, e, claro, é, a sigla é do século, né, ou seja, a forma dela, né, a escrita é do século 16, é do século 16. Elite é um grupo de, é um grupo minoritário, as características que já vem dando, né, é um grupo minoritário de personas, de pessoas, que tem status superior do resto das pessoas da sociedade, status superior, ponto. Dentro de uma mesma sociedade podem existir, podem existir distintas elites, dependendo de quê? De interesses particulares de cada uma delas. Então, interesses particulares. Está vendo algumas características aqui, grupo menor, se enquadra, né, se consideram superior, existem várias elites, interesses particulares, a existência dessas elites, plural, se relaciona com a crescente diferenciação da sociedade, né, porque não tem um denominador comum, né, eu fico, eu fico estranhando essa quantidade de candidatos políticos. Se eles quisessem realmente o bem do país, realmente, se quisessem o bem do país, não teria essa quantidade de candidatos, não precisaria ter essa quantidade de candidatos, bastaria três candidatos, candidatos, né, não precisa essa grande dez candidatos, oito candidatos, para que isso? Não tem, não tem sentido. Não tem sentido. E no páreo ficam somente três, né, para ganhar mesmo fica somente três, aí ficam os outros ali, tá, mas qual o sentido disso? Tudo bem, é liberdade, pluralismo, candidato é quem quiser, agora se de fato quisessem realmente o bem do país, não precisaria isso, essa quantidade, todo mundo está defendendo seu interesse, a impressão que dá é essa, né, em uma medida que extingue os campos da sociedade, fazendo cada vez mais autônomos, ou seja, a arte, ciência e política. Vão emergindo elites secundárias, aliás, elites setoriais, que diferem de seus próprios pontos de vista, né, que diferem de seus próprios pontos de vista. Teoria das elites, teoria elitista, né, é uma democracia de fato, é um elitismo democrático que nós vivemos, é um elitismo que você percebe que só tem candidatos, é, que de fato sempre pertenceram à elite, né, sempre pertenceram à elite, é claro, com exceção de Lula, mas ele se tornou também elite, né, acabou que ele também se tornou, né, a teoria elitista, aí vem elite, grupos sociais superiores, né, são grupos sociais superiores, pode, pode haver candidatos assim, mas que, que olhem para a base, né, para o todo, não somente para a sua, para o seu grupo político, né. Então, é, representantes, temos aqui Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Robert Micheles, e a Sir, Pareto vai dizer com relação à circulação das elites, Mosca vai se referir aos dirigentes de, Mosca, dirigentes e dirigidos, com relação à organização, e claro, aqui a lei, a lei de ferro da oligarquia, né, vivemos ainda, de certo modo, nesse regime oligarque, quando grupos detêm o poder, principalmente cidades pequenas, se você for em Sebastião Barros, menor corrente, né, e até aqui, mas aqui é porque 30 mil habitantes tem mais condições, assim, de pensamento plural, mas se você buscar, assim, São Gonçalo, Sebastião Barros, Monte Alegre, Gilboés, vocês já vão perceber que algumas famílias têm predominância, barreiras do Piauí, tem predominância na, na cidade, né, na cidade, e continuamente as pessoas recorrem a essas pessoas, por elas se sentirem, por essas pessoas, essas famílias, se sentirem também superiores e deter o poder, e deter o poder, certo? Então, com isso, a democracia como competição entre elites, não é o bem do país, vamos competir entre eles, né, vamos competir entre as, entre as elites, então, então, e isso é que Bob chama atenção, tá? Isso é que Bob chama atenção. Então, temos que ter esse olhar de distanciamento, às vezes, da realidade, para podermos pensar, quando você está misturado ali na massa, né, quando você está misturado ali na, é, enfim, na muvuca, nas discussões, no debate, tá, tudo bem, é maravilha, mas se distancia um pouco, mesmo que mentalmente, faça esse exercício, para que você raciocine, se distancie, se distanciando, você vai ter essa visão do todo. não é literal, né, claro, distanciar fisicamente, não, nada a ver, falando mentalmente, né, se distancie, observe quem é quem, quem está liderando, quais são os interesses, o que que ele quer, quais, o que ele está visando por trás daqueles interesses, se questione, né, somente assim você vai perceber a real intenção daquela pessoa, a real intenção, porque muitas vezes ela está falando ali, ótimo, a intenção maravilha, mas quando chega no poder, ela atende outros interesses, né, que é um interesse daquele deputado, que o elegeu, que a elegeu, tá entendendo? Então tem que tomar cuidado, porque de repente vem com discurso popular, mas o discurso popular acaba que seduz, cativa, mas esse discurso popular está seduzindo a classe ali, o povo, né, e isso acontece com direita e esquerda, não tô apontando aqui quem é Bóbio, não é que ele se manteve neutro, ele se posicionou, né, agora ele não tiva partido, isso sim, né, ficar preso a uma denominação, ele achava ridículo isso, né, direito ou esquerda? Não, tem um livro, inclusive, assim, né, de Bóbio, mas não tem, não tem por que ficar nessa briga de comadres, não, vamos ver, quais são as propostas, é tanto que ele quis conciliar o liberalismo com o socialismo, o liberal socialismo, tá, não teve tempo de vida para escrever sobre isso, né, sobre a, ou até teve, né, talvez não, não tivesse energia no sentido de colocar, assim, uma metodologia para se criar essa, essa postura, né, liberal socialista, tá, às vezes as pessoas demonizam o capitalismo, não, eu, pelo contrário, o capitalismo pode sim nos ajudar, pode sim, não precisa ser perverso, pode sim haver divisão de recursos, pode sim haver políticas públicas para atender as minorias, as comunidades menos favorecidas, pode sim, é, é, é completamente ter bom senso, né, as pessoas, os governantes precisam ter bom senso, né, bom senso, tá. Bem, é, a organização é a mãe do predomínio das elites, né, das, dos eleitos, aliás, das elites, dos eleitos sobre os eleitores, dos mandatários, sobre os mandantes, quem diz democracia, diz organização, quem diz organização, diz oligarquia, portanto, quem diz democracia, diz oligarquia, isso aqui é uma citação de Micheles, né. então, de fato, democracia para esses autores, e Bob é muito realista, ele é influenciado por eles também, é oligarquia, hoje em dia, apesar que a democracia, a voz do povo, é mesmo, mas a voz do povo influenciado, né, a voz do povo com intuito, com um posicionamento gregário, né, tendo, assim, é, essa postura gregária, ou seja, de seguir, né, de não refletir sobre o que está votando, em quem está votando. Propostas, 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 quais são as suas propostas? Vem um político conversar comigo? Tá, ótimo, eu sei quem você é, eu sei quem é sua família, nada disso me importa, eu quero saber quais são, eita, professor, não, não é ser grosso, é ser objetivo, quais são as suas propostas, querido, vereador, quais são os seus projetos de lei? Caso você eleito, quais são as leis que você irá submeter, tem alguma, tem algum projeto, tem algumas pautas, o que que você vai fazer lá dentro? É, e aí? Não é só, ó, vou ajudar o povo, é muito abstrato, é muito abstrato, as pessoas têm que parar com isso, com essa ideia, e aí vai continuar sendo governados pela elite, pela elite. Não significa dizer o elitismo aqui, né, não significa dizer que determinada pessoa que detém bens, que detém ali, é dinheiro, poder, não significa dizer que ela também não vai olhar. Aqui o elitismo que Roberto Bob está falando, esses autores estão falando, é justamente de defender determinada categoria, entra no poder e se torna refém daquela categoria, se torna refém daquela categoria, daquele grupo de pessoas, e ponto, ele vai satisfazer somente aquele grupo, e acabou. Foi, quem me elegeu foram eles, então por que que eu vou, entende, a cabeça, como é de pombo, né, bem milpe, é bem, é limitada, que não entendeu o que é democracia, democracia, o bem do povo, mas governar para todos, independentemente, né, já expliquei aqui o que nós fizemos em Formosa, estava retirando os alunos que não votaram em determinado candidato do ônibus, quando, né, estavam vindo para aqui, para a corrente, para estudar. O que que é isso, gente? É humilhante isso. Ah, não vou ter em você, não mereço estudar. Olha só que, que ideia, que ideia abismal, né, é absurdo isso, né? Então, e estudante direito sem fazer nada, calando, né, eu vou ficar calada. Por quê? Ó, impetra uma ação contra esse danado aí, que ele vai saber, vai se ver com o Ministério Público, que é o garantidor, fiscalizador, né, para dizer assim, de fato, que, ah, tem direito ali, sendo vilipendiado. Então, eu vou lá, o Ministério Público atende isso. É isso, gente, tem mecanismo para isso, né, eu vou procurar uma notícia, eu disse que, vou até anotar aqui para não esquecer, de uma cidadã que entrou com uma ação contra o deputado. Ela sondou, né, ação, vou botar aqui, ação contra deputado. Ela sondou e viu que estava tendo gastos absurdos no gabinete. Peraí, não, está errado. E o processo foi aberto contra ele. É assim, se nós não for, olha, votar, não é só votar, não, é votar e acompanhar. Votar e acompanhar. E aí, outra coisa que eu vou anotar aqui, tem um aplicativo chamado O Poder do Voto. O Poder do Voto. É um aplicativo que você acompanha o seu candidato e em quem ele está votando. Pode até mandar mensagem para ele. O Poder do Voto. E chega a mensagem, que eu já testei, viu? E ele responde. Não são todos que respondem, mas responde. Então, O Poder do Voto, você, você mesmo pode votar. Você pode votar, ele vota de lá, você vota de cá e depois tem ali um ranking para saber se está de acordo com suas ideias com as dele. Então, é bem bacana. O Poder do Voto, tá? O nome do aplicativo. Eu utilizo, está aqui, ó. Para justamente, está vendo? Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. O Poder do Voto. Cadê, minha gente? Eu excluí. Está aqui, o Poder do Voto. É uma, é um binóculozinho, né? Então, os elitistas, os elitistas, os elitistas viam essa relação elites versus povo como natural, né? Vê essa relação que sempre uns vão dominar outros, né? Como natural. E não é natural. Concebiam como lei natural, mas deve ser vista na visão bobiana, olha aí, como lei histórica. Foi criada, né? Como lei histórica, que até o momento dominou as relações. Que até o momento dominou as relações. Então, essa visão para o pensamento liberal, dizer que sempre o povo vai ser comandado por uma elite, é natural. É natural. Para Bob, não. Isso aí foi uma criação. É histórica isso. Se desenvolveu ao longo da história. Que uns, que os poderosos, a oligarquia, a aristocracia sempre vai dominar, dominar os menos favorecidos. Não. E aí, aqui, é um instrumento, né? Poder do Voto, como você pode perceber aqui, né? Poder do Voto, tem várias leis, né? Espero que vocês estejam vendo aí. E aí, você vota, por exemplo, essa aqui, aí você vota, né? Tem a opção de votar, né? Sim ou não. E você pode tirar ali cinco minutinhos e tem o resumo da lei, do projeto de lei, aliás, né? Para que você possa contribuir, né? Contribuir com as decisões. Não tem mecanismos, aí a pessoa desconhece, está vivendo na área tecnológica. Ah, e reclama do Voto. Sim, mas o que você está fazendo? Tem esse aplicativo aqui. Ah, mas é um aplicativo, mas ele é acompanhado, é monitorado. E você pode, tem redes sociais, você pode mandar mensagem para o deputado. Pode, sim. Tem, vai lá no direct dele, manda mensagem, não tem Instagram? Tem uma assessoria que vai acompanhar. Tem e-mail também. Então, não tem não tem o que dizer, ah, não participo. Tem os meios, você não participa. Acho que falta um pouco de boa vontade também das pessoas, de participar da política. É muito chato, é muito cansativo. Ah, pois é, se é chato e cansativo, você vai ser governado por aqueles que não acham chato e cansativo. E depois não reclama, né? Afirmam as elites que na história da humanidade nunca foi o povo quem governou. As elites dizem isso. E pode perceber, né? E aí vocês podem também observar na cidade de vocês, cidades pequenas, ao entorno aqui de corrente, ou até mesmo aqui em corrente, que povo, povo mesmo, nunca foi prefeito aqui. Quem saiu lá de baixo, né, lá, nunca, nunca foi prefeito. Sempre foram governados por famílias, essas famílias se fecham entre si e induzem o povo a votar. Mas, para aí, mas por que que você não lança um candidato que, por exemplo, é um líder sindical, ou até mesmo um líder de uma comunidade? Por que que você não, não lança esse candidato? Por que que o partido não lança esse candidato? Porque não tem poder, não tem recurso, entendeu? É isso, né? Talvez ele chegue no poder e não não satisfaça, não satisfaça, não satisfaça os interesses daqueles que o ajudaram, entende? É isso. Política é muito, é muito séria e, às vezes, as pessoas não, não querem entender, não querem entender, utilizam a política ali como um puxadinho da sua casa, e não é. Prefeitura não é puxadinho da casa, câmara de vereadores também não, nem de deputados, nem de senado, não é um puxadinho da sua casa, onde você vai atender ali mandos e desmandos pessoais. Não é, não pode ser, não deve ser, mas, infelizmente, é o que nós percebemos, e aí Bob está falando a realidade, olha, nós vivemos numa democracia elitizada, não atende, não é uma democracia integral, bom se fosse, mas nós não, não vivemos numa democracia elitizada, elitizada, entende? Ah, auxílio emergencial, ora, coloca para o povo para votar, então, se eles preferem, como é que eles devem, quais são as necessidades, tem aplicativo para isso, né, pode-se votar pela internet, ah, mas nem todas as pessoas têm, mas sim, é, dá-se, dá-se um jeito, tem agente de saúde para isso, os agentes de saúde podem sair, né, na sua, na sua localidade, na sua região, no centro, no Morro do Pequim, no Vermelhão, e, claro, estou falando uma realidade micro, né, corrente, 30 mil habitantes, e sondar o que que as pessoas estão tendo mais necessidade, né? entendendo? Então, assim, dá para ter esse tipo de consulta, entendeu? E, claro, é, esses autores, então, Pareto vai dizer que foi governado sempre por um, é restrito às elites, Mosca vai falar que é governado sempre por uma classe de dirigentes, né, por uma classe, por uma classe de dirigentes, e, claro, Michel vai falar, é, Michel vai falar que, claro, classe dirigentes e, Mosca, uma classe política, mas sempre elite, né, sempre elite. Em todas as sociedades, existem duas classes de pessoas, governantes e governados. A primeira, que são os governantes, que é sempre a menos numerosa, assume todas as funções, isso quem diz é Bobbio, tá no livro, todas as funções públicas, ela monopoliza o poder e goza das vantagens que eles estão anexas, enquanto a segunda, mais numerosa, é dirigida e regulada pela primeira, de modo mais ou menos legal, ou de modo mais ou menos legal, arbitrariado e violento, e aqui onde está o estado de exceção que nós percebemos, né, é, um estado de exceção como paradigma de governo, sempre monopoliza, né, como nós estamos vendo aí, é dirigida e regulada pela primeira, ou seja, pelos governantes, de modo mais ou menos legal, mais ou menos legal, decreto, medida provisória, ou de modo mais ou menos legal, arbitrário e violento, entende? Então, é, Bobbio é totalmente contra os governos totalitários, ele é afeito sempre ao diálogo, né, ao diálogo, ao bom senso, ah, mas é utopia, não, mas o Brasil já teve um período assim, já teve, já teve, já teve um período assim, né, que os ânimos eram mais tranquilos, né, mais tranquilos, tá? Então, é, os meios materiais de subsistência, né, e os que são necessários à vitalidade do organismo político, né, organismo político. É só você perceber, a transição entre governo de Fernando Henrique Cardoso para Lula, a memória do brasileiro é curta, eu não sei o que que dá, tomam, não sei, mas eles esquecem, né, as pessoas falam no PT, PT, sim, mas vamos olhar para o Fernando Henrique Cardoso, ele criou vários, teve alguns desastres no governo dele, teve, mas ele criou vários programas sociais, né, teve a questão do gás, teve a questão do leite, teve a questão também da políticas públicas, né, questão do Bolsa Escola, né, surgiu nesse governo, e aí, o Lula fez o quê? Unificou esses programas em um, que foi o Bolsa Família. Começou no governo Fernando Henrique, Lula não descartou, ele poderia, ah, não, esses programas não prestam, não, não se deve fazer assim, destruir o que o outro construiu, não, ele unificou. É claro que direita e esquerda, no sentido tradicional, né, no caso Fernando Henrique e Lula, é, não se bicam, mas não é porque eles têm divergências ideológicas, que eles vão agora desprezar o que o outro fez. Tem um certo, se você observar a história, tem um certo diálogo entre os dois governos, entre os dois governos, entende? Então, assim, não se pode, o que nós percebemos hoje é que um prefeito faz, o outro destrói. Que absurdo, isso é um absurdo, gente, né? É dinheiro público jogado fora, e aí deixa a obra lá e pronto. Não se pode ter esse tipo de mentalidade, né? Então, com isso, nós temos aí um poder concentrado, já estamos finalizando, né, temos um poder concentrado, o elitismo democrático é isso, o poder concentrado, e aí nós falamos, né, para contextualizar e se tornar mais palpável para vocês na cidade, por exemplo, tem famílias que concentram o poder, né? Tem famílias que concentram o poder. Relevância burocrática, né, tem alto teor de burocracia, autonomia relativa com relação ao povo, isso, o poder distribuído, sim, o poder distribuído, mas aqui numa dimensão pluralista, numa dimensão corporativista, numa dimensão elitizada, nós observamos que o elitismo, o elitismo sempre tende a concentrar o poder, né, tende sempre a concentrar o poder. Bob é contra qualquer ideia extrema, qualquer ideia extremada, que não há, não há possibilidade de diálogo, né, não há possibilidade de diálogo. Bob é contra qualquer ideia que totaliza-se em si mesma, né? Não é só essa ideia, é só o meu partido, não, tem que haver diálogo, tem que haver o pluralismo, né? Desse modo, o marxismo realizou, na prática, a teoria elitista para Bob. né? Como assim? Olha, é só você observar, Stalin na Rússia, mal no Japão, são, são, é, tem posturas marxistas, ou se dizem marxistas, né? Talvez Marx não, se fosse vivo nesse período, não queria, com certeza, que tantas pessoas morressem, né? Em nome de um, de um ideal, em nome de um, de um poder, de alguém chegar no poder, né? Tomar os meios de produção para o Estado, eu acho que ele não, não, não pensa dessa forma. Lembram de Stalin na Rússia, lembram de mal no Japão? Pois é, muita fome, muita morte. Isso aqui são ditaduras, regimes de esquerda. Tem pessoas que defendem esses regimes como se fosse mil maravilhas, não é, gente. Assim como Hitler na Alemanha foi de direita, também matou milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas. Até hoje não se sabe o número exato, sempre você vê aproximadamente, estima-se, né? Só de judeus foram mais de 5 milhões. Civis, judeus, negros, homossexuais, latinos, enfim, essas pessoas, e é um regime de direita, então não tem nada a ver direito, toda ideia, seja ela de direita ou esquerda, extremada, é errada, é errada. Bob propõe uma leitura e uma análise científica e menos ideológica, apaixonada, as pessoas se deixam seduzir, se deixam seduzir, né? Por esses discursos embolados, por esses discursos de pátria, por esse discurso que vai mudar tudo e todos, não. Isso aí é negativo. A história do Brasil é cíclica, estamos caminhando, do mundo, né? Da humanidade, estamos caminhando para o terceiro epítema. Primeiro foi Collor, depois Dilma e agora Bolsonaro. Bolsonaro. Mas não, preferem, preferem voltar com estômago, preferem voltar com estômago. Dá no que dá. Tem que pensar quais são as propostas, propostas, tem que pensar, tem que, olha, vamos analisar, vamos, né, ponderar aqui quem é quem, qual a história de cada um. O cara que vai para a televisão, isso aí já aconteceu com Norberto Bob também, não com ele, mas na época dele. Já falamos aqui, Silvio Berlusconi, vai lá, pesquisa na internet quem foi esse cara, os mais jovens não conhece. Causou um rombo na Itália, porque a questão da televisão, a sedução ali, colo da mesma forma. Entende? Então, assim, cuidado, pessoal, na hora de votar, não votem com estômago. Votem sempre com a razão. Pensem, raciocinem, não vá na greia, não. É porque todo mundo, eu vou pensar um pouco, eu não vou com vocês, não. Eu vou pensar, vou raciocinar. E sempre perguntem, quem é que está por trás desse cara? Quem é que está por trás dessa... Quem está patrocinando ele? Ele vai atender, de fato, os interesses do povo ou os interesses daquele grupo que o elegeu? Tem que se questionar. Bob, ele também vai beber, vai ser influenciado por Schumpter, que vai falar, faz uma análise, né, Bob, faz uma análise dessa teoria, como ela deve ser e não ideologicamente como ela poderia ou deveria ser, né? Poderia ou deveria ser. Então, Bob recebeu influência de Schumpter, que elaborou a síntese, né, entre a teoria das elites e a teoria democrática, né, teoria das elites e a teoria democrática. Então, nós vimos lá Pareto, né, nós vimos Pareto, Mosque, Micheles, e agora vamos, estamos vendo o Schumpter, que vai falar, que vai sintetizar a teoria das elites e a teoria democrática, né, como, como deveria ser, né, ou até mesmo como deve ser essa, essa teoria, né, se possível diálogo entre as duas. Mas, desde que partir, e aí Bob fala, né, desde que partir, é, de uma definição predominantemente procedimental de democracia, não se pode esquecer que um dos fatores, né, fatores, né, fatores desta interpretação, Joseph Schumpter acertou em cheio quando sustentou que a característica de um governo democrático, a característica de um governo democrático, não é a ausência de elites, como nós falamos no início, não é porque existem elites, agora pronto, eles, vamos extinguir as elites, vamos, não, a elite pode sim ter esse olhar mais atento às necessidades do povo. O que Bob está condenando aqui, está apontando, refletindo, é sobre aquele, aquelas oligarquias, a oligarquia, ou aquelas, essas famílias que tomam o poder e não querem sair, e atendem somente interesses particulares. Não é a ausência de elites, mas a presença de muitas elites, né, de muitas elites, em concorrência entre si, para a conquista do poder do voto popular, né, para a conquista do voto popular. Então, bom mesmo se tivesse grupos em cada bairro, né, elites em cada bairro, né, que aí iriam surgir candidatos de cada bairro. E aí, sim, vamos nos reunir, vamos entender, e aí, claro, escolhe-se ali candidatos, né, enfim, e aí eu vou propor, né, para cativar, né, para convidar as pessoas a votarem em mim, mas por quê? Quais são as propostas? Quais são as políticas públicas que eu vou implementar? Então, quando há poucas pessoas concorrendo, dois candidatos ali, ou até mesmo os mesmos candidatos, as pessoas ficam sem saída, né, ficam sem opção. Agora, quando há concorrência, esses outros aí vão ficar, vão, de fato, ter mais, vamos dizer assim, cuidado, né, ao propor, no planejamento, né, porque não vai ficar restrito. Eu falei que não precisaria de tantos candidatos assim à presidência, de fato, não precisaria, não. Não precisaria. Tantos candidatos assim, oito, dez candidatos, é muita gente, é muita gente. Então, não precisaria de tantos candidatos, né, três, quatro candidatos seria suficiente para, né, para ter ali uma, né, um norte, as pessoas terem ali, né, e poder votar, e estaria sendo plural da mesma forma, tá? Os Estados Unidos, por exemplo, são dois candidatos, porque democratas e republicanos, eles escolhem dentro do próprio partido, esses candidatos, um candidato de cada partido, e pronto, dois candidatos. É isso. Agora, tem uma pá de candidato aqui, as pessoas ficam confusas, né, até, e atiram para qualquer lado. E, como eu falei, existem essa postura de várias elites, mas não tem essa substância, né, que, de fato, é o que coordena, vamos dizer assim, a democracia, o Estado Democrático, que são propostas. por isso, nada impede de uma classe ou grupo de pessoas ascender socialmente. O que acontece é que, hoje em dia, o que ocorre é o oposto a isso. O que ocorre é o oposto a isso. As pessoas se fecham em si, né, se fecham, esses grupos se fecham. Não, não deixa ninguém mais chegar lá, não. É só você olhar quem assumiu a prefeitura de corrente nos últimos anos, ou nos últimas décadas. Sempre foi, foi da elite, né, não teve ninguém que ascendeu socialmente, não teve essa abertura para a prefeitura, para o executivo aqui, né. Câmara de vereadores pode ter tido, mas para a prefeitura em si, não. Não teve. Algum líder de bairro, algum que se candidatou e se reelegeu, não. Sempre foram as mesmas pessoas, os mesmos grupos, a mesma família, ou famílias. Entende? Então, não há abertura. O que Bob está querendo dizer aqui, é que é necessário que haja outras pessoas, que haja outras elites, que haja outras, outros grupos, para poderem concorrer entre si, né. Bob defende ainda, como características democráticas, o conflito social, a competição política. Sem competição, vai continuar sendo as mesmas pessoas. Por isso que é importante investir na educação, grêmio estudantil. Vamos aprender a fazer política dentro da escola, não tem nada a ver com partida, as pessoas associam política a partido. A ou B, direita, PT, PSDB, nem tem nada a ver com isso. Fazer política, fazer política com reflexão, com propostas, com senso crítico, né. Poder pensar e refletir depois, futuramente, quando estiver fora da escola, né, a em quem vai votar, ou até mesmo poder educar os pais que são analfabetos, né. São analfabetos que voltam aí, de qualquer jeito. Não, vamos educar, vamos, entende? Os filhos podem fazer isso em casa. Agora, tem que ter um grêmio na escola, tem que ter um grupo de estudantes, tem que ter alguém coordenando. É isso, se constrói política assim, discutindo abertamente problemas do Brasil. Mas as pessoas fazem correr quando falam em política, que não se discute, que isso e aquilo, se discute com quem não tem argumento, com quem, de fato, não quer aprender, ou não quer ouvir, ou não quer falar, aí, de fato, não se discute. Quer berrar, aí, de fato, não se discute, né. Defender suas ideias a ponto de matar o outro porque discordou de você, isso aí não é discussão, isso não é diálogo. O conflito é fundamental para a democracia, pois, por meio dele, é que conquistamos direitos, garantias sociais e luta contra a opressão. O conflito é necessário na democracia? É necessário, né. Agora, conflito, entende conflito aí, conflito dialógico, né, não conflito físico. Chúpiter defende o sistema democrático, não por ser o governo do povo, mas por recrutar mais elites e que esse povo pode, sim, nascer dentro do povo ali, dentro da, da, dos votantes, dos cidadãos, pode, sim, nascer ali uma elite que surgiu, que ascendeu socialmente. Agora, a questão é que essa elite que ascendeu socialmente, que a gente surgiu lá de baixo, se corrompe, corre o risco de se corromper e se tornar um pertencente a esta oligarquia, a esta oligarquia, mas por recrutar mais elites e estas competem entre si pelo consenso popular, pelo consenso popular. Bóbio, e aí, enxerga o dois, Bóbio fala que enxerga dois tipos de elite, uma elite democrática, que se propõe, né, elites que se propõe, né, elites que tem propostas e até mesmo se apresentam ao diálogo, e um autocrático, um elitismo autocrático, que se impõe, né, que se impõe, o que nós vemos hoje no Brasil é uma autocracia, né, se impõe, o elitismo se impõe e não há abertura a outras pessoas, não há abertura a outras pessoas. entende? Então, Bóbio defende uma concepção de democracia mista, Bóbio defende uma concepção de democracia mista, vimos lá que ele defende também o integral, a democracia integral, né, unindo democracia direta, democracia indireta, né, e vimos aí no artigo 14, plebiscito, referendo e iniciativa popular, democracia mista, onde ele conjuga, media e a dicotomia entre o realismo e o idealismo, né, um diálogo, de fato, o que é e o que deve ser. Então, enquanto não houver uma educação politizada, uma escola que aposte mesmo, com seriedade, em política, política conceitual, uma política que vai trabalhar o conceito, a metodologia, né, não partidos, e aí, de fato, haverá, sim, essa centelha começará a iluminar, né, a democracia brasileira, vamos começar a nos amadurecer, porque ainda, ainda temos muito, né, que aprender e amadurecer, né, porque a educação não se demonstra nesse nível, né, nesse nível, então, tem que haver, e tendo ali, observando jovens, que tem potencial de líder, por exemplo, eu posso, sim, fazer com que eles, eles se engajem, né, se engajem nas questões da escola, né, se engajem nas questões da escola, é muito bonito, muito bonito, participei e, né, de grêmios, de grupos de jovens, de, na escola, muito, muito enriquecedor, tá, eu devo muito a, a isso, a essa, a esse engajamento que eu tive na escola, no passado, o político atual para de hoje, né, a noção de política que eu tenho, de estrutura social, né, de política pública, eu aprendi na escola, aprendi na escola, né, então, assim, e na faculdade, claro, também, mas tem que começar pela base, né, muitas pessoas apostam no ensino médio, mas vamos no ensino fundamental, começar no ensino fundamental para desembocar no ensino médio. E aí, sim, pode-se haver essa democracia integral que Bob fala, essa democracia mista que Bob está falando aí, né. Alguma colaboração de vocês? Vocês estão muito caladinhos hoje? Não? Não querem falar? Então, pessoal, eles estão mudos, permanecem mudos, ok. Vamos nos despedindo, agradeço a participação do Taigo, Pabllo, Januário, Maurício, Thaís, Marcos, que entrou no finalzinho, mas, é, obrigado, é, entrou no finalzinho e pegou assim as discussões, muito bem. Então, até a próxima e já comecem a pensar, caso vocês queiram fazer um paper, não é obrigatório fazer o paper, mas podem fazer com três pessoas, caso vocês não tenham assistido, podem revisar a explicação que eu dei sobre o paper. O modelo também está na plataforma, qualquer dúvida, pode entrar em contato. Vamos seguir, continuar seguindo o cronograma, está lá na plataforma, o cronograma de aulas, serão dez aulas seguidas e depois as outras, são 30 horas que vocês vão receber, tá, o certificado. As outras aulas, né, 20 aulas, no caso, 20 horas aqui na plataforma, né, vendo discussões e tal, e as outras 10 horas, vocês passarão produzindo o seu artigo, o seu paper, para vocês terem tempo para isso, né, tá bom? Então, estamos na metade, trabalhando, hein, Marcão, estamos na metade do curso ao vivo, assim, né, depois a gente vai só no grupo, né, pode mandar mensagem perguntando como é que fica, questão da resenha e tal, mas podem começar já, a estruturar a resenha, a escolher o capítulo, não tem problema se você escolher o capítulo igual do colega, não tem problema. Diga, Thaís. Eu não estou dizendo nada, professor, estou só ouvindo. É porque abriu o áudio, pensei que se quisesse falar. Marcos, levanta a mão. Diga, Marcos. O livro está lá na plataforma? Não, deixa eu desligar aqui. Aumenta o volume aí, talvez o meu esteja baixo. O livro está lá na plataforma? Todos os livros estão lá. Você não abriu ainda a plataforma, Marcos? Eu vi só as aulas gravadas lá, as aulas eu já assisti todas, só que daí eu passei uns três dias para entender aquela plataforma lá. E eu acho que era isso daí que eu não estava conseguindo. Ah, mas é muito intuitivo. Você vai lá, se tiver um tempinho, é muito intuitivo. Gravei até um vídeo falando sobre a plataforma. Tem uns tópicos indicadores, material de apoio, e aí você acessa aqueles tópicos e tem todo lá, né? Todos os livros e material de apoio na plataforma. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui para mostrar para você. Mas é tranquilo, não tem problema. Pelo aplicativo aqui também eu consigo ver, né? Tudo está lá. Tem os livros, tem os materiais, todos, artigos, né? Por exemplo, introdução, pensamento de Nuberto Bobbio, atividades. Está aqui, ó. Atividades, né? Está aqui, então eu coloco material de apoio. Está aqui, ó. Matéria de apoio, você clica, se eu clicar aqui, material de apoio, links, mapas mentais, artigo e e-book. Tudo aqui. É... Material de apoio, estruturação do... Diga. Professor, eu troquei, sei lá, sei lá, deu pano, eu tive que trocar, sei lá, e eu perdi todos aqueles links que o senhor me mandou naquele dia. Se o senhor tiver como me enviar... Ah, irmão. É complicado. Você tem que salvar. Você tem que salvar a mensagem, né? Depois eu faço isso. É porque mensagens repetidas assim e informações repetitivas, às vezes, cansa. Mas vamos lá. Olha só, está aqui, ó. Todos os e-books e links estão aqui, Marcos. Não tem problema. Tem um nome, e-books e artigos. E aí você clica em cima, né? Você clica em cima e vai aparecer os e-books e os livros. Não tem tanta dificuldade, não. Vou só pegar aqui. Só um segundo. A gente tem que salvar, tem que aprender a guardar no e-mail, em alguma coisa. Eu guardo sempre num bloco de notas. As informações principais, eu seleciono e coloco. Porque sempre vai acontecer isso. Sempre vai ter mensagens que se perdem, mensagens importantes. Coloco sempre no bloco de notas ou no Word. Eu copio a mensagem, aperto o Ctrl A, seleciono tudo do grupo. E aí eu coloco no Word e salvo. Ou num bloco de notas também, enfim. Como vocês preferirem. E ainda, às vezes, mando para o e-mail. Eu mando a mensagem para o meu e-mail, né? Para ter salvo na nuvem, né? Então, não tem... Não tem segredo aquela plataforma. É mais fácil que a Moodle. Se vocês mexem na Moodle, não tem segredo. Às vezes, é o medo de mexer, né? Ah, vou apertar alguma coisa, vai explodir. Não pode ter receio de mexer. Né? É. 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 Eu só daí tenho que ler os dois livros de Norberto Bóvel Já expliquei, Marcos Ler o livro sobre o futuro da democracia Os encontros Escolher um capítulo do livro E fazer a resenha Segunda-feira Não, aí você decide o dia, né? Ah, tá falando de outro trabalho, é isso? Do outro trabalho É Eu não sei qual é agora Não, esse do Norberto Bóvel Eu começo na segunda Depois termina o outro É, aí você Mas tem tempo, esse Norberto Bóvel tem tempo ainda Beleza, então Compartilhar aqui, mais uma vez A tela da sala Hein, professor? Não tem que ter medo Tecnologia, você não pode ter medo De agora pra frente Tudo vai ser assim, pessoal Então não pode ter receio Mural, aqui eu posto as notícias Aqui, ó Diga, Thaís O senhor ainda vai explicar só a questão lá da plataforma? Ou o senhor ainda vai dar alguma coisa hoje? Não, eu vou explicar aqui a plataforma, né? Pra quem não acessou ainda Tá, então eu peço licença e preciso sair Quando eu tenho que trabalhar Tá bom Tudo bem Tchau, gente Obrigada Um prazer, até mais Tchau, Thaís Bom fim de semana Obrigada, igualmente Então não tem segredo aqui, ó Pra quem não acessou ainda Tá aqui, ó Não, esse daí eu salvei lá na televisão Pois é, então tá aqui Tá todos os encontros aqui Encontros 1 a 4 Tá aqui, ó Pronto, esse daí eu já assisti E aí, aqui Da mesma forma Material de apoio Links É tudo intuitivo Links referentes Pois é, link referente ao Dia 17 Tá aqui, ó Aí você acessa os links, né? Se você quiser Se não, vai direto pro livro Tá aqui, ó Links referentes ao encontro do dia 10 Aí vê material E você vai Se você quiser ver o material Você acessa Aí vai direto pro link, né? Vai direto pro link Depois, material de apoio Slides, mapas mentais Tá aqui, slides, mapas mentais Se não, futuro da democracia Tá aqui o livro E-books e artigos Futuro da democracia Um voo biográfico É apenas a história de Norberto Bob E 10 lições pra Norberto Bob Ainda falei nos encontros Que se você lesse Um capítulo por encontro Você terminaria dois livros, né? Você, você Aqui tem oito capítulos O futuro da democracia E as 10 lições São 10 10 encontros Então Um encontro por Por dia, né? Por Por sábado Aham Certo Então é tranquilo Estruturação do pepe Tá tudo aqui Artigos e templates Seguindo a norma da BNT A BNT tá aqui Envio da resenha E aqui é a atividade Você vai ter que enviar Por aqui Ninguém enviou 20 trabalhos Atribuídos, né? Vai estar pra que dia? 31 de maio Você tem que enviar Até dia 31 de maio A resenha Pronto Pronto, então Não tem segredo Tá? Não tem segredo Aqui eu vou já colocar Eu posso criar, né? Como eu sou professor aqui Eu vou criar Um material Encontros Quinto Ou décimo Ok, teacher Acho que daqui até o final do curso Cada um vai ter que escrever um livro Não Não é É só uma resenha É só uma resenha Não é um livro, não É só uma resenha Do capítulo Você escolhe o capítulo E faz a resenha Certo? Ou um paper Enfim Bem, as explicações As explicações foram dadas Vocês já sabem, né? Tá mais do que esclarecido Uma vez Duas vezes Três vezes Então Tudo certo E bom final de semana a todos Até mais Beleza Bom final de semana